e fala aí pessoal seja bem vindo você está no jr daqui curiosidades eu sou simon júnior seu guia pelas tecnologias e curiosidades se não é inscrito já sabe então pause no vídeo vai lá se inscreve no canal ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos já deixe seu like e bora para o vídeo no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre manutenção daquele seu celular você foi lá comprou aquele importado ele caiu no chão quebrou a tela compensa arrumar será que compensa será que é possível você encontra peças como fazer qual é o caminho qual como proceder então ficou curioso se liga no vídeo e vem comigo bom pessoal não é segredo para ninguém a maioria de vocês sabe que um dos maiores índices de quebra de o smartphone no país são as quedas infelizmente os smartphones eles são cada vez mais finos e por consequentemente menos resistentes à queda a gente ver gorila glass 5 12 25 32 5 mil mas tudo isso é muito bonito mas na prática caiu quebrou a gente sabe disso a verdade é essa poucas são as quedas que a gente quando cai de cara para baixo a gente tipo não gela o coração tipo caiu de cara para baixo tipo já dá aquele fio na espinha você já pensa assim será que ele vai voltar com a tela mesmo trincada funcionando essa é a pergunta que a gente sempre se faz principalmente se cair de quina e aí você se pergunta assim se eu comprar um xiaomi que tem lá fora não tem aqui dentro se eu comprar um hallway será que eu acho peça de reposição se der pau na bateria comprei comecei carregar passou pouco tempo ele não carrega mais será que eu consigo peça de reposição será que compensa será que tem quem mexa vou responder primeiro a última parte quem mexe pessoal sempre vai ter um técnico perto de você que ele mexe talvez ele não tem as peças mas mexer mais ou menos o processo é igual para todos e assim hoje em dia na internet tem os caras desmontando todo tipo de smartphone às vezes o próprio fabricante ele coloca nos anúncios tipo na gearbest na própria banggood tipo os caras desmontando mostrando como que desmonta os smartphones então assim hoje em dia é muito fácil achar vídeos ensinando a desmontar para que que são esses vídeos esses vídeos eles são exatamente para ensinar os caras que fazem a manutenção desse tipo de equipamento então você vai lá comprou lá um elefone um elefone um 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 e digi se você não vai ter assistência no brasil e aí você pensa assim bom se meu smartphone cair será que alguém vai mexer com certeza vai ter alguém que vai mexer o cara vai ver ele vai mexer só que assim qual que é a dificuldade a dificuldade é as peças porque as peças porque as peças elas não estão exatamente lá te esperando agora aí vamos entrar um um parênteses quebrou a tela você precisa da tela do nome de gf1 por exemplo ela não tá no brasil você vai ter que importar ela aí você tem duas opções você pode levar o smartphone para o cara o camarada lá fala para ele desmonta e me dá que eu vou comprar a tela o camarada vai lá vai abrir ele vai tirar a tela vai entregar a tela você vai olhar a tela parte não vai atrás dela por exemplo no caso uma bateria por exemplo tem quatro letras menos ou menos você vai olhar aquele parte não vai entrar no site por exemplo a aliexpress que tem esse tipo de coisa e lá você vai conseguir essa informação então qual que é o procedimento você vai lá leva o camarada fala assim ó abre e me entrega a peça o camarada vai você vai entrar vai abrir vai olhar a peça lá vai falar bom beleza tá aqui vai te entregar a peça na mão de posse da peça você vai chegar vai na sua casa lá entra na aliexpress por um exemplo aí de preferência escolhe um frete mais rápido frete tipo standard chip como é uma peça teoricamente é para passar mais rápido no desembaraço essa peça deve para chegar para você em 20 30 dias mas eu vou ficar sem smartphone 20 30 dias vai pessoal aí que é o parênteses que eu abri lá atrás que que acontece se você quebrar um samsung um m30 você foi lá comprou o m30 lançamento foi lá e comprou ele deu um azar derrubou quebrou a tela você é daqueles que não gosta de andar com o telefone com a tela trincada não aceito isso eu quero trocar a tela levou lá assistência não cobre tipo sim a garantia não cobre tela quebrada de smartphone nenhum mas você tinha um seguro ou você vai pagar do seu bolso beleza você vai levar na assistência os caras vão pegar vão olhar vão falar para você assim velhinho eu não tenho a peça aqui vai ficar tantos dias e assim não se iluda é perto de 30 dias aí o cara pode ser que o que seja diferente seja o seguinte o cara encomende a tela para você e aí quando ela chegar ele pega o seu aparelho e aí você a gente tá falando de um prazo de por exemplo até 10 dias para ele para abrir a tela já lá ele abrir tal colocar a tela fazer os testes necessários ver se tem alguma atualização por causa da tela porque normalmente quando troca a tela tem alguma atualização então esse tipo de coisa então qual que é o trâmite para você voltando à importação você leva no camarada lá tipo acha o camarada na sua cidade ou perto dela tipo você abre esse telefone o cara vai olhar vai achar vídeo na internet eu abro beleza entrega para ele entrega ele vai tirar duas opções cara eu compro essa tela aqui troco te cobro x para trocar e aí você avalia bom cara vai me cobrar por exemplo se for só para você trocar a tela eu te dá eu te dou a tela eu compro a tela te entrego ela quanto que você me cobra para desmontar a mão de obra aí ele vai falar eu te cobro 100 reais um exemplo não sei quanto que é depende do tamanho do smartphone depende do tipo cada um cobre um preço mas eu vou dizer que o cara te cobre 100 reais aí o cara pega fala para você assim ó mas se eu te der a tela eu te cobro 300 reais um exemplo tudo isso é exemplificando tem que ver caso a caso cada um vale mais outro menos então tipo assim tô exemplificando aí você vai lá entrar na aliexpress por exemplo a tela custa 150 não compensa trazer então você pega na mão do cara tipo você vai perder um pouquinho mas pelo menos já o cara vai ter que resolver se der algum problema tá na mão dele ele comprou a tela tipo se ela zicar ele vai se ver com o fornecedor dele agora você foi lá a tela custa 150 um exemplo ele quer te cobrar 500 na tela mais a mão de obra vai te cobrar eu vou te cobrar 650 que é 150 da mão de obra e 500 da tela não você fala então você vai você me faz a mão de obra e a tela eu vou comprar você desmontar ela e eu peço que eu tenho um fornecedor que vai enviar para mim acabou a conversa isso serve para bateria isso serve para tela isso serve para a maioria das peças do smartphone agora nem tudo você não vai comprar uma placa de rádio o seu telefone começou bugar dá problema na placa de rádio tipo da coisa assim é tem problemas que a gente melhor não mexer então assim essa é a ideia é bateria tá começando a carregar tá dando problema tal então peraí vamos ver o que que eu posso fazer você pode pegar vai lá importa uma bateria chegou aqui você leva para o camarada ó troca bateria para mim a tela você vai lá importa até ela leva o camarada ó troca para mim fica muito mais barato que você comprar um smartphone novo ainda existe essa possibilidade na aliexpress tem pressa tem peça peça para todo tipo de smartphone que você quiser a eu vou comprar na wish cara não faça isso você pode até achar lá mas não entra nessa não lá é cheio do cara te falar que é um modelo mandar outro então assim vai na aliexpress tem segurança tem garantia compra lá não tô dando link para ninguém para ninguém comprar lá para falar assim aí conversa de vendedor vou falar no outro vídeo então assim é muito mais seguro você entra lá escolhe a sua peça aí eu preciso de uma tela do m20 um exemplo acho esses dias eu já vi a tela 2020 lá vendendo tem a tela 2020 lá eu preciso da tela 2020 lá custa tanta que custa 550 lá custa 200 não sei eu não cheguei a olhar preço mas um exemplo exemplificando eu trago a tela manda arrumar aqui simples assim pessoal vídeo de hoje espero que você tenha gostado se gostou se inscreve no canal se não é inscrito deixe seu like um abraço a todos fiquem com Deus e vem comigo